Olá, eu sou do canal Doce Maria, por Maria Auxiliadora, e vou estar desenhando para vocês e pintando sobre o chocolate hortências, que são minhas flores predilectas, ok? No outro vídeo que eu postei anteriormente, tem a lista toda do material que eu usei. Como é muito rápido aqui no vídeo, nós não somos profissionais na gravação, então nós estamos fazendo algo bem simples, mas que fique uma sugestão de ideias para vocês estarem pintando nesta páscoa, ok? Então eu vou pegar um pincel filete sobre o álcool de cereal e vou estar desenhando a minha hortência, ok? Uma corzinha clara, eu peguei o lilás, eu vou estar desenhando a minha hortência, como se fosse só marcando, tá? Eu vou pedir para isso projetar bem, para ficar bem visível, tá? Então eu vou estar desenhando, vou marcar a folhinha, a folha da hortência é maior, cada flor tem a sua folhinha respectiva, né? Então eu marco duas folhinhas aqui e vou marcar outra aqui. O corante é solúdio em álcool, né? O álcool é apenas um agente para diluir o nosso corante, ok? Então aqui eu tenho desenhado só o risco da minha hortência. Para quem depois quiser o curso completo, eu vendo, adquira o meu curso, é duas horas de curso, ensino a desenhar quem não sabe, ensino a riscar, como eu risco no chocolate, tá? São opções, como eu desenho a mão livre, eu estou fazendo mais para demonstrar a pintura, mas vocês lá tem toda a minha dica no meu DVD. Então eu vou lá, eu vou começar então a sujar a minha hortência. Onde eu marco a minha hortência, eu vou fazer uma sujeirinha. Lembrando que a pintura nada mais é do que um jogo de luz e sombra. Então eu posso dar bom luz e sombra, ok? Ó, eu já venho sujando, né? É a minha hortência, ok? Só uma sujeirinha, só uma sujeirinha. Agora, com a tinta em gel, eu estou usando o da Mix, mas vocês podem usar na preferência, com a tinta na pontinha do pincel, o pincel em pé, eu vou fazer um, dois, três, quatro. E dá uma puxadinha assim. Um. É muito. Eu tiro um pouquinho do excesso. Um, dois, três, quatro. Um. E venho, e venho montando a minha hortência. Se, às vezes, ficou muito branquinho, eu posso tirar com álcool também, tá? É fácil, não é difícil. Vou sobrepondo. Vou virando pra ficar, que elas têm... Algumas eu nem faço, faço com dois, as beiradinhas, porque senão fica aparecendo todas tão na mesma posição. E aqui, eu vou trabalhar só com as duas na sombra. Busco um pouquinho de branco. Sempre tinta na pontinha do pincel. Pra ficar bem delicado o seu trabalho. O pincel segura do meio pra fora. Nunca de forma gráfica, de forma como se fosse pegar no lápis. É sempre do meio pra trás, tá? Eu venho, venho montando a minha hortência. Tá? Tô mudando uma sujadinha, pra tirar o redondinho, pra não ficar muito redondinho. E depois, embaixo, eu venho sobrepondo também menorzinhas, pra não ficar todas o mesmo tamanho. Um, dois, três, quatro. Umas eu faço quatro, outras três. Um, dois, três. Um, dois, três. Onde é sombra, eu quase não faço. Pra ela ter volume. Que a pintura nada mais é do que um jogo de luz e de sombra. Viram como é fácil? Puxo mais umas luzinhas em alguns. Tá? Daí, eu vou fazer agora, o miolinho delas. O miolinho delas, eu posso fazer de... Eu vou fazer de azulzinho. Isso. Ó. Põe uma pincelzinha. Pega o pincelzinho. Dilúve em álcool. E vem. Pincelzinho. Perno. Eu vou fazendo... Não em todas. Mas eu vou colocando... Essas que estão mais na frente, eu vou montando. Depois, a gente vai dar mais uma repucadinha, tá? Aí, agora, eu lavo bem o pincel. E com a pontinha do pincel, eu vou buscar os verdes, né? Aqui, eu tô usando o verde, da lua verde. E vem, ensinando a fazer folhinha. Um, dois. Como se fosse ser de cebola. Um, dois, três. De fora pra dentro. Quatro, cinco, seis. E dou uma puxadinha. Olha como a folhinha já sai. Percebe? Ah, eu quero escurecer mais. Volta, escurece. Ah, eu errei. Não tem problema. Volta. Porque o álcool, ele também dá uma apagadinha, tá? Então, um, dois, três. Às vezes, até quatro. Se ela é mais gordinha. Cinco, seis, sete, oito. Ficou muito clarinho? Eu quero escurecer um pouquinho. Eu escureço. Tá? Agora, aqui tem outra. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Percebem como é fácil? Agora, com um pincelzinho com o refilete, eu posso fazer os raminhos da hortência, né? Pra fazer o boquê. Venho colocando, dobrando a folhinha. Eu faço, dou uma luzinha na folhinha, como se ela estivesse dobrando. Tá dando pra ver? Ó, eu vou dobrando. Às vezes, eu faço até um corte no meio. Dobro. Tá? E posso fazer uns pincelinhos aqui, ó. Não muito, tá? E se eu quiser projetar um pouquinho ainda mais de roxinho, de azulzinho, eu posso também colocar aqui. Olha como vai ficando lindinha a nossa hortência. Depois, com o ouro. Depois, com o ouro. Eu tenho o ouro da Lully Candy. Eu vou também solúvel em álcool. Eu venho trabalhando. Trabalhando o ouro e álcool. Eu vou trabalhar uns acabamentos. Como se fosse o jogo da velha. Um, dois, três. Jogo da velha. Quatro, cinco, seis. Dou o acabamento aqui. Faço um C pra montar o meu buquê. Olha como o ouro vai dar uma delicadeza. Põe o ouro em três cantinhos. Percebe? E aqui, eu posso fazer no meu cartão, uma moldurinha também em ouro. Que depois, vocês podem estar escrevendo com o próprio chocolate. Eu te amo. Obrigado. O nome da imprensa. Aqui eu vou fazer uma moldura. Gente, isso é metade de um tablete de chocolate. Olha você presentear na Páscoa. Que delicado que vai ficando. Tá vendo? E econômico. Porque você vai estar dando, a minha dica, com meia barra de chocolate. Você põe num saquinho. Olha como ele vai ficando. Como ele vai ficando bonitinho. Tá vendo? Aí, depois, se eu quiser também, eu posso pôr em algumas delas. Eu posso pôr um pinguinho dourado, pra dar mais delicadeza. Posso também dar um corte na minha folha. Pra ficar mais delicado ainda. Tá dando pra ver? Ó. E depois, se eu quiser dar um sombreadinho no fundo, eu também posso estar usando, ó. Eu posso vir aqui, ó. Como se tivesse, ó. Uma sombrinha. Porcelanizando, ó. A minha pintura. Eu posso sombrear. Sombrear. E tá aqui. Essa é a minha dica. Uma barra de chocolate transformada. Um lindo trabalho. Ok? Fica a minha sugestão pra vocês. Espero depois, se vocês quiserem projetar um pouquinho mais. Aí, quanto mais trabalhar, mais bonito vai ficar no seu trabalho. Eu vou mostrar esse daqui. Eu fiz no outro vídeo. Era uma barra de chocolate inteira. Eu fiz as rosas. Esse daqui foi o chocolate em branco, que eu vou pintar depois pra vocês. Um beijo, espero que tenham gostado. Feliz Páscoa e até breve. Se vocês gostaram, deixa o gostei. E se inscreva no meu canal Doce Maria, com Maria Auxiliadora. Feliz Páscoa e até breve. Tchau. 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 Tchau.